A1 times, A1 beta, A1 beta, não, seno, seno e, ah, é elevada, né? Então, A1 beta, tá certo, ótimo, A1 beta, vezes, mais, resumo, né, mais A2, menos beta, vezes A, mais A3, mais A4, igual a, Z, Z. Well, next one's more complicated, né? The next one we need the second derivative. On L, not on zero. Ok, so how much is that? Ah 1? o beta ao quadrado ou beta a gente pode nem botar mais porque é igual a zero não esqueçam o beta então a primeira derivada é cosseno beta a segunda derivada é menos seno menos seno de beta L pi mais A2 vai dar cosseno menos seno menos cosseno menos menos cosseno de beta L depois as derivadas dos hiperbólicos não mudam o sinal não então é seno é cosseno é seno né então fica mais fácil ainda mais A3 seno hiperbólico de beta L e mais A4 é cosseno hiperbólico de beta L bom e a próxima a terceira derivada não a terceira a terceira é a1 sin e cosseno e a2 cosseno sorry não é menos cosseno é menos cosseno e e aqui vai ser positivo não é? A3 a3 é isso certo? sim sim bem nós podemos colocar isso como isso 0 1 0 1 1 0 1 0 then minus sine, minus cosine, sine hyperbolic, cosine hyperbolic, minus cosine, plus sine, cosine, sine, times a1, a2, a3, a4, being your responsibility to have this right amount, but you can check here so that we make sure we did the right thing. Oh, well done. Well done indeed. So, what would be the values of a1, a2, a3 and a4 to satisfy this equation? So, how much should be a1? If a1 equals 0, 0, 0 and 0, it should be okay. Right? But if it's 0, there is no motion. So, therefore, what shall we do? We can't have an indeterminated system, right? So, the determinant of this system must be equal 0. So, the determinant then is going to be 0 times this, determinant of this, plus 1 of this, plus minus 0, plus minus 1, the determinant of this. Okay? If you do that, well, why? It's not right to do it when you take five minutes, but I'm sure you would prefer five minutes here on the dimension and five minutes on the square. So, if you get... So, you get... You get... You get... You get to the dependents of... So... Okay? And from this... So, that... I can solve... And get the values of... That satisfies... Satisfies... This equation. And then... Beta... We can do that numerically. It's going to be... 1... Dot... 8... 7... 5... For beta... 1... But I have more than one solution. I have infinite solutions. Because... Beta one... Who is beta one? Who is beta? Oh... A little task... Yeah? But... Beta... Uh... Is this one? Okay? Therefore... For different biters means different w. Which are associated with the natural frequencies of it. So then I have infinite biters because I have infinite w. Okay? Oh... One first... We have... Is that... But we have... I'm going to put four biters. One second... Is that... Two out. Is that... Two... Is that... Two out. E beta 4 alfa e beta 4. E beta 4 alfa e beta 4. E beta 4 alfa e beta 4. we know the dimensions of the cross-section which then Enrique sempre forgot the Paquim. If you could get it, please. Precisamos medir a sessão projeção, tá? Well, this is not a big deal here nowadays. And then we can... I can't... Well, if I know theta there, if I know the length of the beam, and I know this number, I know beta, okay? If I know beta... If I know beta and I know A, and A... A is square root... If I'm not wrong, then... So I know A, I know W. So before we start the experiment, I'm just going to make a final comment on the theory, is that we know A1, A5, A1, 2, 3, and 4. Actually, we do not know, but we, by putting everything here as a function of A1, it's possible. A2 as a function of A1, A3 as a function of A4, of A1, and A4 as a function of A1. And then I get this big W here, and this turns out to be, and I'm going to show here for the sake of completeness, turns out to be the vibration vibration mode of A1, which I'm going to show here, Wx A1 times cosine dx minus cosine hyperbolic, beta, N, L, plus... ... 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 Alguém disse o que eu não consegui falar aqui, batimento, batimento, está vendo, por coincidência, pronto, sabe, bom, vamos fazer a nossa tabela, professor, o que o índice do beta significa? O índice indica a frequência 1, primeira natural, segunda natural, terceira natural e o respectivo modo, primeiro modo, segundo modo, terceiro modo, nós vamos ver, estamos no primeiro modo excitando, vamos procurar o primeiro modo. Aqui é o bem. E aí, por favor, calculem o W teórico, o primeiro modo, dados, E é aço, né? Vamos usar isso aqui, oh, we don't know the value, né? Height, B, and length, that's all, and density. That's all we need, density, seven, eight hundred kilo cubic meter. Vamos lá, good. This is going to be 25 milimetres, 25, 10 to minus 3 meter. Thickness, 1 milimetre. E length, it's greater here already. 52, 520, 10 to minus 3 is a meter. So, please, could you please calculate A, set it aside, and for beta 1 equals that value, beta 1 L equals that value. Knowing L, you know beta. Run and get omega in hertz. So, you divide it by 2 pi. OK? So, why do you do that and wait for me to some water? I'm doing it. I can't help you. I can't help you. That's a good result. I would use the B-H of it. I would use the B-H of it. I would use the B-H of it. Meanwhile, I'm going to set up to change a little bit the frequency. The first one is hard to get. It would be better to have your value first. That's very clear. on the end of the video. OK? This noise, I don't know which sound, we can reduce a little bit of the temperature. Mas você não está operando ainda, mas você está fazendo isso, certo? Ok, bom, então eu vou... Ok, bom, então eu vou... Note that I'm not changing amplitude on my setting now, just change frequency and the amplitude has become larger and larger, as we have seen on the first degree of freedom model. I'm going to drop it a little bit down frequency, not amplitude. Out, né? No, so why not? So, I guess your calculations are going to be turned out to be 3.0. So, if not, we may find the reasons for that, and if yes, we need to make an applause. Not to me, not to you, but to humanity would be a bit accelerated, but this is a knowledge that was brought up to us by many people. And makes it impossible for somebody to believe that by giving the material, the length, and the dimensions, one guess what would be these things. That sounds impossible to find. For you, it may sound natural, but it's not. That's something really outstanding, what we have done here. Only with Jesus, we never know in English. Choke. Choke. Quanto deu? Not yet. Not yet. Not yet. Not yet. Not yet. Deu bem longe. 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 Deu bem perto. Deu bem perto. Deu bem perto. Quanto dá? Deu bem longe. Deu bem longe. Deu bem longe. Deu bem perto. 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 Você tem dois hex? E é um zero dois. Uau! Então, você está dizendo que o resultado é o resultado, que é o resultado que você está dizendo. Isso é certo? Então, você merece, não me, mas você merece a diferença. Então, por favor, me ajuda. Porque está sendo feita. Então, ele pode ter feito tudo errado, mas ele não. Então, vamos para o segundo. Ele está mudando para o 6.9. E aí, para o segundo, você vai ver algo muito diferente aqui. Eba! Olha aí! Esse é um sistema continuo que você pode conseguir nesses dois graus de liberdade. Não é? Ainda não bem. Eu posso ajustar um pouco. E aí, eu vou também. para o segundo. se funcionar. Eu ia fazer uma brincadeira, mas o que é? Qual é a frequência, professor? Eu não posso te dizer. É um segredo. Você vai me dizer primeiro. Deu 18.9. Vamos fazer a camada agora. Vamos fazer a camada agora. e... Não vai ser. Não vai ser. Não vai ser. Eu posso ajustar um pouco mais. Eu posso ir para uma escala agora. Não vai ser. Não vai ser. Um quatro a meia. Tem que ficar o zero. Um quatro a meia. Um quatro a meia. Um quatro a meia. Eu cheguei. 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 Você precisa ir lá. Aqui. Aí vai ser. Me dá. Agora. Eu preciso. É. 19.2. Deixa eu fechar. Você consegue achar? o que nós vemos aqui é um conceito que você não viu antes, que é um nó, esse ponto aqui não move, ok, aqui ele move muito, aqui ele não move muito, ok, ok, que é um nó, para o segundo modo eu tenho um nó, para o terceiro modo, que eu vou colocar agora, vai aparecer um segundo nó, ok, agora é, a mudança de 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 mudança, o sininho, porém, como é que eleимou? Quanto é isso? Inclusive, eu não estou mentindo. Não mentindo. Quantos novos você vê aqui? Um, dois. Um, dois. Não? Um, dois. Ok? Você quer ir mais para o quarto? Quanto é o quarto? Cento. Quatro. Aliás... ... Obrigado. 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 porque é impossível não é muito estranho enfim, eu quero mostrar algo mais ah, vamos fazer a estrobo-lite então, nós colocamos a estrobo-lite o que foi, Henrique? ah, não vamos ver com a estrobo-lite e colocamos no segundo modo que é 19.2 aí o que vai acontecer agora é que nós podemos enviar a pulse of light at exactly 19.2 frequência então, se nós fazemos isso cada vez mais a forma de a beam vai ser aqui melhor, talvez melhor vamos colocar o 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 mas, se nós fazemos 19.2 ok nós vamos ter que nós vamos ter 19.1 ou 19 então, nós vamos ver que nós vamos ter e vamos ver se nós podemos ter 19 então, para isso nós vamos ter 19 vamos ver calma, calma que o professor já vai olha aí a régua tem batimento o que vocês acham? é que ela está iluminando a uma frequência quase igual a ela é, pode ser é uma boa maneira aqui é a pontinha muito bom, não é? muito bom, não é? for such a class to happen and to be everything right as it is today which is quite unusual we should thank you Henrique and Vinicio because thank you very much because to settle this they did on their own but I have still something else to tell you because we have four minutes three minutes but it would be nice to show and I'm going to show and I'm going to show now is this when I add a mass I make out the system to be out of tuning I detune the system and therefore I don't get any more those frequencies because they had all changed now ok but Henrique vamos tentar vamos tentar botar lá no quadro o osciloscópio ali na projeção nós vamos fazer o que? nós vamos colocar nesses 3, 4 minutos o sinal de entrada que é o que eu estou colocando aqui e o sinal de saída que eu estou pegando nesse acelerômetro quando eu estiver na frequência natural vai ser aqui aqui quando eu estiver na frequência natural que não vai ser mais naquela tabela tá então nós vamos botar entrada e saída porque esse aqui está medindo é um instrumento de medição eu vou ligar ele agora tá a saída dele está indo para o canal do osciloscópio e o canal do osciloscópio está ligado lá ah está aparecendo gosh I can't believe you see acelerômetro somewhere here I don't know why this is blue or not do you remember? I don't know just the yellow yellow acelerômetro yellow and they are out of phase but still not quite 90 degrees because I'm not on the natural frequency but on the first degree of freedom system we saw that when I am on the natural frequency the phase is 90 degrees therefore I can and we saw also lissajou né? lissajou but let's set on the natural frequency first é muito sensível né? Henrique consegue botar x y aqui? ou lembra? lissajou lembra? um ver se eu me lembra aqui this concept she's oh you remember lissajou one axis is one input the other axis the other input there's no more time and when the symmetric axis is either vertical or horizontal it means 90 degrees so then he's going to set if everything goes alright we have one minute moving on my swiss class so ok let's see if Henrique is able to so the pressure is being put on him and then we wanted this ellipsis to be shown ok 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 i ok i i i i i i i i i Sim, aqui estamos. Agora eu posso mover um pouco minha frequência aqui. Como é que tu ganha essa aqui? Isso. Não, aí eu tenho medo. Calma que vai dar. Aí, frequência natural. Aqui a amplitude está bem baixa. Mas eu estou bem na frequência natural. Natural, natural. Não amortecida porque são muito próximos. Tá bom? Com isso, pessoal, nós temos ainda... Bom, passou três minutos aqui, vai. Não tem problema. Mas com isso, eu gostaria de agradecer a vocês. Foi muito legal, foi um prazer eu dar esse curso para vocês. Aumentou o ibope ao longo do... Da manhã, ao longo da manhã. Ao longo do curso, eu acho que está mais ou menos a mesma coisa. Foi muito legal. Eu fiz essa mistura com o inglês, às vezes um pouco de inglês, que foi provocante, em uma maneira. E eu acho que, por fazer isso, você tem que mudar sua mente um pouco, um pouco e um pouco, e isso é bom, eu acho. Eu tomo cuidado para cuidar do board, e também para fazer uma previsão da classe, e a summary da classe. Hoje, a summary é muito simples, em uma maneira, porque eu posso ver que é vibrante, que é vibrante, vibração de beams, como você viu. Não tem tempo para fazer vibração de beams, mas você tem, agora, um overview de o que vibração de film é. E eu não espero que você seja preparado para resolver muitos problemas problemas fora da sua mesa, agora. E eu digo isso, para você não ser preocupado com a sensação que você tem, que você não sabe como resolver nenhum problema de vibração, so far. Ok? Porque você sabe, providem que você se aplica, você se vê, você vê, o livro, e assim, e você pode conseguir, ok? Você vai conseguir que isso. Mas, claro, com 10 leituras que nós temos, 8 leituras, nós queremos ser, e para fazer todo esse campo, nós queremos ser capazes de resolver tantos problemas, ok? Mas isso não me preocupa muito, e eu acho que isso não me preocupa muito, porque o que você precisa agora é ter esse overview, um background, que, 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 hip erstmal, seja que, poderá convencer mais delロossos, ok? Então, as I said it was very nice next week I want to be here and but I wish you all the best in the test and we have set already the SUB, which I hope you don't need to do and we have set the date for you to give me the work well it's more sophisticated than that the assignment which by the way also I made the point to make it more experimental because that's a recurrent complaint that you never you not never but you're always feed with theory without having this bridge with something like that and then so then I make the point to open the bottle of wine which unfortunately I couldn't share that was very pity of this course I couldn't drink the wine with you okay but I hope at the end of semester you bring me a bottle of wine open and then we drink you know in my office with you having said that it's forbidden okay and thank you so much you